A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deve haver algum lugar Onde o mal esporte não Consegue escravizar Quem não tem chance De onde vem a indiferença Temperada, ferro e fogo Querem guardar os portões Da fábrica O céu já foi azul Mas agora é cinza E o cara vende aqui Já não existe mais Quem me dera acreditar Que não acontece nada De tanto brincar com fogo Que venha o fogo então Que não acontece nada 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 nada